Eu vou sarrar de glocada, na chata das safadas, aqui tá jogando a bunda com caráte tarada Eu vou sarrar de glocada, na chata das safadas, aqui tá jogando a bunda com caráte tarada Eu vou sarrar de glocada, na chata das safadas, aqui tá jogando a bunda com caráte tarada Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socada, sua buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha E aí DJ Mourinha, deu nem pra anotar a placa hein filha da puta Voando hein, desgramado Eu vou sarrar de glocada, na chota da safada Que tá jogando a bunda com caráter tarado Eu vou sarrar de glocada, na chota da safada Que tá jogando a bunda com caráter tarado Eu vou sarrar de glocada, na chota da safada Que tá jogando a bunda com caráter tarado Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha Vai, toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha Vai, toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha Vai, toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha E aí DJ Mourinha, deu nem pra montar a placa hein filha da puta Vamo o homem, desgramado Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado.